How to? Impressão de etiqueta para cada SKU com possibilidade de alterar a quantidade calculada. A rotina WMS 7070, impressão de etiqueta SKU, foi alterada para que as etiquetas sejam impressas com base nas quantidades conferidas de cada SKU. Também houve a inclusão da tela SKU, quantidade de etiquetas, que permite revisar as quantidades de etiquetas que serão impressas para cada SKU, assim como ajustar as quantidades, caso seja necessário.